Conheça um pouco mais o ator Jean Yaman, seus gostos e peculiaridades, que tipo de mulher o chama atenção e o atrai? Será que Jean deseja ter filhos e quais mudanças ele já teve que fazer em sua carreira? Sobre tudo isso e mais um pouco, mais um vídeo feito com muito carinho pensando em você. Antes disso, eu só vou pedir pra você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido pra me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então conhecer um pouquinho mais esse ator turco que amamos tanto. Vamos começar então sabendo o que chama mais atenção no Jean em uma mulher. O que ele se sente mais atraído? E o que ele não suporta ou se sente desconfortável? Saiba agora. Jean gosta de mulheres graciosas, que não se estressam, que tem bom humor. Se diz um homem caliente, gosta de carinhos. E como eu falei, uma mulher engraçada e divertida o chama atenção. O sentido do humor é o traço em que mais tem realçado, ele fala, quando ele olha para uma mulher. Jean Yaman acredita na importância da energia acima de tudo. Pode-se dizer que ele gosta de mulheres elegantes, com muita energia. Mulheres que são únicas, autênticas, verdadeiras com o que pensam. Ele também gosta de mulheres com opiniões fortes. Ele diz que não tem um estereótipo de mulher bonita, que para ele isso não se aplica. Isso é muito vazio. Ele diz que ele é mais fascinado por mulheres que têm uma visão de mundo, de experiência, de ideias. E tem o espírito de fazer a diferença no lugar que estão. Ele diz que se sente muito atraído por mulheres compassivas, sorridentes, espirituosas. Afirma mais de uma vez que deve ser alegre o temperamento, sua expressão, aura, energia, cheiro também para ele é muito importante. Outro ponto que o galã fala, ao mesmo tempo, a pessoa em sua vida deve transformá-lo em seu melhor eu. E o que ele não suporta, o que faz ele se afastar de uma mulher, é a falta de sinceridade. Ela não ser uma pessoa honesta. Lembrando bastante o seu personagem de Pássaro Madrugador, que foi uma das questões que fez ele se afastar da personagem Sanem. Porque ele era bastante desconfiado com as pessoas em abrir o seu coração. E essa característica, Jan Yaman carrega também. E quando o assunto é filhos, Jan também se sente muito pressionado. Já que é uma pergunta bastante recorrente. Então, ele costuma dizer que, claro, que ele deseja ter filhos. Mas isso não é algo que se possa prever. Outras peculiaridades do ator é ser um homem extremamente imperativo. Ele já confessou que, em sua juventude, no tempo em que estava fazendo a sua graduação em Direito, ele tinha muita dificuldade em se concentrar e assistir às aulas regularmente. Mas, mesmo assim, tirava notas bem altas. Confessou que tinha dificuldade de ficar parado nas aulas. Apenas ler o livro e revisar as anotações algumas vezes, para o Jan já era o suficiente. Ou três vezes, ele diz no máximo, para atingir a nota desejada no exame. E até uma nota bem expressiva, como eu falei. O Jan tirava notas bem altas. Por isso, enquanto estudava Direito, também estudou Culinária e Coquitéis, para conseguir lidar com esse lado imperativo. Eu já contei para vocês que teve um papel, um dos primeiros, que o Jan teve que parecer feio. E fora isso, o diretor pediu para ele baixar um pouquinho essa testosterona que ele tem. E ele precisou perder muito peso. Segundo o diretor, essa energia muito forte que ele tem, precisava ser controlada para aquele papel que era de um rapaz mais despercebido, precisava passar, mais tímido. Então, por isso, essas mudanças precisaram ocorrer. Mas, claro que o Jan não ficou feio. Mas, para ele, foi um grande desafio. Foi muito difícil. Principalmente, porque ele não pôde praticar com a mesma intensidade os seus exercícios, esporte. Então, incomodou ele de alguma forma. E tem um lado do Jan bem interessante. Mesmo ele sendo bastante sociável, no sentido de, né? A gente vê ele em várias festas. Ao mesmo tempo, tem algo contraditório. Porque ele tem um lado também tímido, que vocês podem perceber, né? Principalmente, ele fora do personagem. Quando ele está num ambiente mais estranho, que ele não conhece muito bem as pessoas, ele fica um pouco mais reservado, mais calado. Então, ele demora um pouco para se soltar. Mas, quando ele está entre amigos, né? Aí sim, é farra, amizade. Mas, em outros ambientes, ele pode calcular um pouquinho ali os movimentos, se sentir um pouco desconfortável. Então, interessante, né? Esse lado aí, meio dual, do ator Jan Yaman. E, para se tornar esse grande ator, ele teve, por aí, algumas referências e inspirações. Entre elas, tem Christian Bell, Mel Gibson, e, claro que no esporte, Michael Jordan. E ele tem uma visão do Michael Jordan muito forte de se inspirar, no sentido de se tornar esse nome tão forte, né? De alcançar a popularidade desse astro de basquete, que, mesmo, muitas pessoas, não conhecendo basquete, né? Não sendo familiarizadas com esse esporte, mesmo assim, já ouviram falar nesse nome e fazem essa associação com o grande astro do esporte. Então, o Jan tem essas referências, né? Que ele tenta puxar para a sua vida profissional. E, assim, eu finalizo mais um vídeo feito com muito carinho, pensando em cada um de vocês. E deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!